O NETV Primeira Edição está sendo transmitido agora para todo o Estado. Conosco as emissoras da Rede Globo, TV Aça Branca em Caruaru e TV Grande Rio em Petrolina. Iniciamos hoje a série de entrevistas com os candidatos a governador de Pernambuco. Nosso primeiro convidado definido por um acordo feito entre representantes dos partidos é Jarbas Vasconcelos do PMDB. O tempo da entrevista é de 8 minutos, sendo que ele tem 30 segundos para encerrar a resposta. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Bom dia. Na semana passada foi divulgada a pesquisa nacional por amostras de domicílio penalti e um dos resultados em Pernambuco apenas 39,6% das casas tem esgoto. O senhor tem falado que é preciso avançar na estruturação dos serviços básicos de saneamento. Como vai fazer isso diante deste número caso seja eleito? O número é caótico, né? O atual governador inclusive promete universalizar, universalizar chegar a 100%, o meu programa é mais modesto, eu pretendo chegar a 90%. Primeiro, Márcio e Clarissa, as pessoas não querem trabalhar naquilo que não aparece. Esse é o grande problema do esgoto, esse é o grande problema do saneamento. Eu fui prefeito do Recife duas vezes e posso dizer isso a vocês com absoluta tranquilidade, não é? Às vezes se limpa até o canal porque a televisão vai ver, a televisão está mostrando você limpar um canal e tal. Então, esse número é vergonhoso. Há muitos anos que isso é uma nódula no Nordeste, sobretudo no Nordeste. O país, de um modo geral, tem números acanhados com relação ao saneamento e a gente vai fazer. Não adianta você fazer um calçamento na periferia do Recife ou de Jaboatão dos Guararapes, que é a situação muito mais crítica do que no Recife, se você não faz o saneamento básico. Então, é um compromisso nosso enfrentar essa coisa, esse desnível. De que maneira, candidato? De que maneira? O senhor pretende resolver isso? Com recursos. Primeiro é com recursos próprios e juntar recursos próprios à ajuda de parlamentares, de senadores, de deputados, através de uma emenda coletiva e também recursos da União. A Caixa Econômica tem dinheiro para isso. E, se necessário, bater na porta de bancos de investimentos, como o BID, o BID e o Washington, fazer convênios. Esses bancos, tanto o Banco Mundial como o Banco de Desenvolvimento, nos Estados Unidos, eles têm muita atenção, muito carinho por obras, sobretudo quando é de contenção de morros, de saneamento básico. Eles gostam muito de investir nisso e, tendo a vontade política para fazer isso, se torna muito mais fácil. Candidato, vamos falar de transporte público. O Pernambuco tem hoje, mais ou menos, 40 quilômetros de metrô. Uma quantidade pequena, se a gente levar em consideração, 14 municípios da região metropolitana do Recife. Os passageiros se queixam, né? E ficam querendo uma resposta rápida, uma alternativa para o transporte público. Caso o senhor seja eleito, qual é a sua proposta para aumentar tanto as linhas do metrô quanto o percurso? Eu tenho propostas concretas. Primeiro, qual é a primeira proposta? Uma proposta ambiciosa, uma proposta que existe recursos para isso, dentro da Secretaria de Transportes e dentro do próprio Ministério de Transportes a nível nacional, que é o arco metropolitano. Você desafogar a BR-101, que hoje ela não é mais suficiente. É como se fosse uma roda-anel lá em São Paulo. Ela viria de Garassu, passaria o Largo do Recife até o Porto de Suape. É uma obra de 480 milhões, se não me falha a memória, nesse momento. Essa obra tiraria todos os caminhões do centro da cidade e da própria BR-101, fazendo um desafogo muito grande. Segundo lugar, a questão do metrô. A linha sul é subutilizada. A linha sul hoje transporta cerca de 20 mil pessoas, quando ela tem capacidade, é para 200 mil pessoas. Aliás, o metrô do Recife era todo errado. O primeiro local que teria que ser feito seria Recife-Prazeres, e não aquele trecho inicial para o lado de Jaboatão. Então, é preciso fazer as estações, é preciso fazer a integração. O metrô não funciona sem integração. Tem que fazer as integrações e adquirir novos trens. A gente precisa de mais de 10 trens. Com o arco metropolitano, alimentando o sistema de integração. E mais, a aquisição junto com o governo do Estado, Banco Mundial e governo federal, a União, é necessário e fundamental adquirir esses novos 10 trens para poder... Recife, daqui a pouco o Recife não anda mais, não tem mais horário. Hoje é segunda-feira, não é? Então, não é mais na segunda-feira, 11 horas da manhã, não é à noite. É qualquer hora no Recife, qualquer dia, o trânsito está completamente estrangulado. Eu, para chegar hoje aqui na Globo, cheguei com 40, 50 minutos de antecedência, com medo do trânsito. Candidato, aí só falando de antecedência, a Copa de 2014 já está chegando aí. Milhares de turistas são esperados aqui no Estado. Como capacitar a mão de obra para receber todos esses turistas? É fundamental a gente fazer isso, a gente cuidar. O governo atual não cuidou disso. E Pernambuco importou mão de obra só para os dois empreendimentos, o estaleiro e a refinaria Abreu e Lima. Pernambuco importou 4.300 pessoas de fora, segundo uma entrevista, segundo uma matéria publicada em junho pelo Jornal do Comércio, uma edição de domingo. Então, por que aconteceu isso? Porque a mão de obra não foi qualificada. É preciso qualificar a mão de obra a nível de prefeitura, de governo do Estado. Começar a qualificar agora, porque Recife é uma das principais capitais do Nordeste. E com essa infraestrutura que a gente tem, não adianta. A gente tem, por exemplo, vou dar só um exemplo. A gente tem um belo aeroporto, um bom aeroporto, com capacidade para 5 milhões de pessoas. Era 1,5. A gente tem que ir para 7 milhões. Para isso, basta botar os 4 fingers que estão no chão e o atual governo do Estado sequer elevou. Então, você tem toda a razão. É fundamental, é necessário que a gente faça a infraestrutura do Estado, senão a gente vai ficar comendo mosca. Candidato, falamos aqui na região metropolitana. Uma de suas propostas é a construção do canal do Sertão para abastecer o semiárido. Onde e como seria feito esse canal? Qual seria esse investimento, caso o senhor seja direito? Estamos nos aproximando de 6 minutos de entrevista. Eu queria lhe dizer que quem financiou o projeto fomos nós. Não tínhamos a obrigação disso. O governo federal não fez. O meu governo gastou quase 6 milhões de reais para mandar fazer o projeto, através de licitação. Então, fizemos o projeto. Esse projeto vai irrigar toda a área do Sertão do São Francisco e mais o Sertão do Araripe. E será um canal que será chamado, se Deus quiser no futuro, o canal da fatura. Em quanto tempo estaria pronto esse canal, candidato? Esse canal não é uma obra para imediato. Não é uma obra simples. É uma obra que demanda algum tempo. É uma obra para fazer 4, 5 anos. Do início ao fim. Do início à sua conclusão. Ela é fundamental para o Nordeste. Fundamental para uma área de fértil para Pernambuco, mas que não tem água, não chove. Agora há pouco o senhor citou um projeto que já existe em São Paulo. Eu vou citar um outro, que são as FATECs, as Faculdades de Tecnologia, que estão no seu programa de governo. Caso o senhor esteja eleito, aonde estariam essas Faculdades de Tecnologia? Quais cursos ofereceriam? Como é que elas iriam funcionar? Eu faria isso nas principais regiões de Pernambuco. É uma experiência que, inclusive, eu acompanhei de perto. Em São Paulo, ela deu certo às escolas técnicas. E elas seriam, com o desenvolvimento que Pernambuco tem hoje. Uma dimensão que Pernambuco alcançou hoje. Nós fizemos esses alicerces lá atrás, com o SWAT, com o BR-232, com outros investimentos. É fundamental que a gente tenha escolas técnicas, que a gente tenha educação de qualidade, e que a gente tenha escolas em tempo integral. E com todos os custos necessários a uma desenvoltura e uma verdadeira educação de base. Candidato, na sua campanha, o senhor tem lembrado a duplicação de parte da BR-232 como uma das maiores obras do seu governo. Caso eleito, como o senhor vai conseguir dinheiro para manter ou melhorar as rodovias estaduais, as PES aqui no estado? É o que não tem hoje em Pernambuco. Pernambuco nem faz estrada, não conserva, não mantém o que tem. Ainda ontem eu passei, ontem não, anteontem, sábado eu fui a gravatar e a dizer os, é lamentável o estado em que se encontra a BR-232. Com mato, com buracos, com carros já se acidentando. Então, a BR que já tem mais de cinco anos, ela precisa de conservação e precisa de manutenção. Eu tenho projeto, inclusive, de levar, nós fizemos 150 quilômetros de Recife até São Caetano. Eu pretendo levar até Caruaru, até Arco Verde e fazer também a duplicação de São Caetano até Gareunis. E são obras fundamentais porque quando você faz uma duplicação dessa... Candidato, desculpe interrompê-lo, nosso tempo infelizmente terminou. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, tenham uma boa tarde. E amanhã o nosso entrevistado aqui no estúdio será o candidato a governador Eduardo Campos, do PSD.